Um pequeno balanço da volta até agora e o que espera agora para o contrarrelojo? Um balanço definitivo, nós viemos para a volta para voltar pela vitória e fizemos até o dia 2, agora falta um minuto de desvantagem, sabendo que é uma tarefa muito difícil porque o nosso principal adversário demonstra estar numa condição excelente, mas de qualquer forma há vias vales e teremos que fazer a conta lógica e pensar que uma situação dessas que podem acontecer. Será que não é essa eventualidade que iremos sair muito para mim hoje? O Mário Gonzalez desistiu bastante cedo e o Rinaldo Noxentino também não esteve se calhar ao nível que se estava a esperar. Isto acabou por pesar na estratégia da equipa? Sim, o facto de perdermos o Mário, sim. Com sete ciclistas já, numa prova destas, são poucos, com seis, torna-se menos. O Rinaldo, de facto, não esteve se calhar naquela momento que nós queríamos que ele tivesse, mas é aquilo que ficou brutal e, portanto, assinar a ajuda aos jogadores e, digamos, não foi por aí, porque nos ganhou a volta e não conseguiu, pois não conseguiu ganhar dinheiro. Obrigado.